Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tô passando aqui. Ontem acabei que nem falei com vocês, né? Pra desejar uma feliz Páscoa aí. Mas... Desde sábado eu dei uma pioradinha aqui nessa tal dessa covid coisa chata, meu Deus. É muito chato, gente. E... Mas eu tô bem. Oi, Marinho. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Eu tô... Tive que ser hospitalizada, porque a minha saturação caiu bastante. Eu... Dei uma piora, né? A piora, dizem que... Que o décimo dia aí, que são os piores dias, do nono ao décimo segundo. E... E aí, realmente, eu dei uma piorada de sábado pra cá. Então... Hoje acabei vindo pro hospital. Mas, se Deus quiser, logo, logo eu tô... Já vou sair daqui. Tô sendo super assistida. Tô sendo super medicada. Super bem cuidada. E... Logo, logo eu tô dando notícias aí pra vocês. Desculpa, gente. Ontem nem entrei pra dar feliz Páscoa aí pra ninguém. Mas eu tava realmente muito, muito, muito ruim. Muito fraca. Muito debilitada. Então, me perdoem. Não foi pouco caso com ninguém, não. Foi porque, realmente, eu tava... Muito debilitada. Muito mesmo, sabe? Obrigada, Thaís. Obrigada, Babi. Um beijo grande aí. A gente também, Ju. A gente tá com muita saudade de você, viu? Oi, Ana. Tô aqui, miga. Já te chamo aí pra gente conversar. Oi, Bibizinha. Pois é. Mas... Logo, logo eu tô saindo daqui. 100% curada. 100% bem. Agradeço muito, muito, muito mesmo, assim. Cada oração, cada palavra de bem-querer pra mim, pras meninas. Graças a Deus, as meninas estão em casa. As meninas estão bem. Estão bem mesmo. Estão fortes. Eu tava até conversando com um dos meus médicos, aí o doutor Gustavo, do Instituto Reaction. Ele falou que essa doença veio, na verdade, pra testar os adultos. E hoje eu tive mais uma prova disso, assim. Eu saí da minha casa, que eu não sei nem como eu cheguei no hospital. E, assim... Thaís fala que eu tava completamente desfalecida no carro. Obrigada, Dan. E eu senti muito a presença de Deus, sabe? Então, eu tenho Deus super presente na minha vida, na vida das minhas filhas. E isso é pra testar. Realmente é pra testar. O quanto a gente crê. O quanto a gente tá com Ele. Não só quando a gente precisa. Mas o quanto a gente tem gratidão por tudo que Ele faz. Então, eu tô aqui pra pedir uma coisa. Pra cada um de vocês. Que se cuidem. Muito. Conversem com as pessoas aí da cidade de vocês. Do bairro de vocês. Do estado de vocês. Sabe? Dêem conselhos. Dêem conselhos mesmo. Porque essa doença é muito ruim. É muito, muito ruim. Assim, eu cuidei de todo mundo na minha casa por um ano. Pra ninguém pegar. Sabe? Protegi todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, assim. E por um erro. De uma pessoa que não se cuidou direito. Sabe? Infectou várias outras pessoas. Então, eu peço, assim. De coração. Sabe? Eu peço de coração. Hoje eu cheguei muito mal aqui no hospital. Muito mal mesmo. Sabe? Implorando. Cheguei implorando pra que eu conseguisse respirar. Porque, assim. A gente não dá valor. Pro ar que a gente respira. Até a gente não ter ele. E eu cheguei implorando aqui pra respirar. Sabe? Então, assim. Avisem as pessoas. Falem pras pessoas. Isso não é brincadeira. Essa doença não é brincadeira. Então, eu peço de coração. De coração mesmo, assim. Sabe? Que as pessoas levem a sério o que tá acontecendo. Fiquem em casa. Sabe? Não é porque tem feriado prolongado. Não é pra passear. Não é pra viajar. Não é pra ir pra praia. Não é pra sair com a família. Fiquem em casa. Para de fazer festa. Para de fazer exame de PCR. Pra poder ir em festinha. Sabe? Isso é desumano com as pessoas da área de saúde. Parem de fazer baile. Parem de fazer festa. Isso que não é brincadeira. Hoje eu cheguei implorando pela minha vida. Eu cheguei implorando por ar. Que a coisa mais preciosa pra mim hoje era o ar. Eu cheguei sem ar aqui. No hospital. Então, eu peço encarecidamente pra vocês. Sabe? Podem me chamar de grossa. Podem me chamar do que vocês quiserem. Só que eu e minhas filhas estamos passando por isso. Sabe? E só a gente pode curar. Deus tá fazendo a parte dele. A medicina dela. Os profissionais de saúde são incríveis. Só que parou. Deus. Chega. Vamos respeitar. Deus. Vamos respeitar os profissionais de saúde que estão lutando muito pelas nossas vidas. E vamos nos respeitar. Sabe? Então, assim... Chega de fazer graça. Chega de fazer baile. Chega de querer fazer festinha clandestina. Chega de palhaçada. Porque realmente... Isso tá demais. Isso tá demais. Então, assim... Eu não tô nem aí. O que as pessoas vão pensar de mim. Só que eu hoje... Sabe? Vi coisa que eu não gostei de ver. Vi coisa que eu não gostei de ver. Chegar implorando pelo meu ar. Sabe? É muito triste. É muito triste. E eu, graças a Deus, tenho saúde. Sabe? Tô debilitada pelo Covid. Sim. Que é uma doença chata. Sim. É uma doença perigosa. Sim. É uma doença que mata. Sim. Então... Sabe? Vamos ajudar. Vamos ajudar. Sabe? Eu não quero saber. Eu não vou realmente me preocupar mais com a opinião de ninguém. Sabe? Eu vou cuidar muito bem. O que eu puder falar pras pessoas, eu vou falar. Sabe? Porque eu tô passando na pele isso. E não foi porque eu não me cuidei, não. Não foi porque eu fui pra festinha. Que eu fui pra parquinho. Que eu fui pra... Sabe? Coisinha, não. Eu jamais colocaria minhas filhas em risco. Jamais colocaria quem trabalha comigo em risco. Eu não coloquei ninguém em risco. Eu fui colocada em risco. As minhas filhas foram colocadas em risco. Então... Vamos levar a sério. Vamos ajudar. Vamos cooperar. Porque não adianta tomar vacina. Não é porque tem remédio que cura. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tá? Porque eu tô medicada. Desde o primeiro dia desse sintoma dessa doença, eu tô medicada. E eu piorei. Então, assim... Vamos cuidar. Sabe? Vamos respeitar os profissionais de saúde. Vamos respeitar as famílias das pessoas. Sabe? Você não quer cuidar de você, o problema é seu. Mas respeitem as pessoas que querem se cuidar. Sabe? Para. Já não tá mais engraçado. Sabe? Não é engraçado aparecer na televisão porque tava numa festinha clandestina. Não é engraçado. Não é legal. Não é bacana. Não é super uau, eu sou o máximo. Não. Não é. Porque você vai voltar pra tua casa e você vai matar teu pai e tua mãe. Então para. Deu. Eu tô pedindo. Tô implorando agora pra vocês. Porque foi muito ruim. Chegar hoje nesse hospital implorando pelo meu ar. Foi muito ruim mesmo. Sabe? Eu pensei muito. Antes de fazer esse vídeo aqui. Sabe? Eu pensei muito, assim. Porque eu trabalho com criança. Eu trabalho em televisão. Sabe? Tem os tal dos haters aí. Eu não tô nem aí. Sabe? Eu tô falando aqui como mãe. Porque as minhas filhas, graças a Deus, estão fortes. Graças a Deus estão bem. Mas podiam estar no meu lugar aqui. Sabe? E eu tenho ouvido relatos terríveis. Terríveis. De famílias que entram no hospital e não saem a família inteira. Então chega. Chega. Deu. De verdade. Deu. Parou. Feriado. Prolongado. Não é pra passear. É pra ficar quieta em casa. Você vai ter tempo pra passear se você continuar vivo. Se você também não pegar essa doença. Se você não passar pra tua mãe, pro teu pai, pros teus filhos. Então pare em casa. Fica quieto. Fica quieto. Chega. De fazer festinha. Sabe? Já tá ridículo. Essa situação. Sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse chegar implorando por ar. E é a pior coisa do mundo. Eu posso garantir pra vocês. É a pior coisa do mundo. A gente tem que implorar pelo ar. Que é uma coisa que Deus dá pra gente de graça. E de repente você não tá esse ar. É muito ruim. E eu sei que tem pessoas piores do que eu. Não gostaria de pensar isso. Então vamos ajudar essas pessoas. Sabe? Vamos respeitar os profissionais de saúde. Sabe? Eu ouvi esses dias de uma profissional de saúde. Que trabalha com criança. Que ela vai na casa de adolescentes. Fazer o exame de PCR. Pra poder... Esse adolescente ir numa festa. Olha que falta de respeito. Tanto do pai. Quanto da mãe. Quanto desse adolescente com esse profissional de saúde. Não é justo. Não é justo. Então chega. Chega de palhaçada. Porque agora a gente tá virando um circo. Já não tá mais engraçado. A gente já tá um ano e um mês. Dessa doença. Vários países nesse mundo já estão sendo curados. Sabe? As pessoas já voltaram à vida normal. Já não tem mais. É dois, três meses. Já não tem mais. E o Brasil? Não para de morrer, gente. Isso não é engraçado. Isso não é legal. Isso não é bonitinho. Então chega. E só a gente... De agora em diante, só a gente pode fazer alguma coisa. Deus tá fazendo a parte dele. A medicina dela. Agora tá na hora da gente fazer. Tá na hora da gente fazer. Sabe? Muita gente falou pra mim que eu peguei e passei pra um monte de gente no SBT. Primeiro que eu não peguei no SBT. Sabe? Segundo que eu não passei pra ninguém no SBT. Porque eu me cuidei e muito. E muito. Porque eu respeito as pessoas. Acima de tudo eu respeito as pessoas. Tanto as pessoas que trabalham comigo quanto as famílias delas. Então, chega. Eu tô pedindo. Sabe? Chega. Porque não tá engraçado mais. Sabe? As pessoas querem voltar a trabalhar. Só depende delas. Querem abrir comércio. Querem voltar a fazer shows. Querem voltar a fazer baladinha. Tudo. Querem. Só depende delas. Delas ficarem em casa. Quietas. Sabe? Esperar essa vacinação toda aí acontecer. Entendeu? E pronto. Acabou. Fica em casa. Não tem que sair. Não sai. Fica em casa. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe? Eu nunca imaginei na minha vida, em 49 anos, que eu fosse chegar num hospital implorando pelo meu ar. E hoje eu passei por isso. Então, eu tenho certeza que alguns dias mais eu vou sair daqui. E eu vou sair bem. Sabe? Só que muitas famílias não estão tendo a chance que eu estou tendo de saírem vivas. Mas por causa de gracinha. Porque o filho foi numa baladinha. Porque foi numa festinha clandestina. E voltou pra casa. Passou pro pai. Passou pra mãe. E aí? E aí morre a família inteira. Olha que legal. Não acho. Sabe? Então, deu. Deu mesmo. Sabe? Já não tá mais engraçado. Já não tá mais legal. Já não tá mais feliz. Sabe? Já tá na hora das pessoas colocarem um pouquinho a mão na consciência. E, acima de tudo. Respeitarem a Deus. Porque Deus tá por nós. Deus tá por nós. Só que ele tá muito bravo. E muito triste. E tá na hora da gente respeitar. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Eu respeito muito Deus. Eu tenho muito Deus comigo. E eu sei que foi ele que me trouxe pra cá hoje. E ele também vai me tirar daqui. Mas quantas famílias não conseguem isso? Então, por favor. Sabe? Eu tô pedindo encarecidamente pra vocês. De coração. Sabe? Eu tô com minhas filhas em casa. Muito triste. Sabe? Não... Até hoje de manhã eu tava com elas. E eu vou voltar. Mas, assim... Me ajudem. Vamos ajudar. Vamos ajudar esse Brasil a sair disso. Sabe? Vamos ajudar. Só a gente pode fazer de agora em diante. A medicina tá fazendo a parte dela. Deus tá fazendo a parte dele. Vamos ajudar. Não custa. Não custa. Sabe? Nunca mais na minha vida eu quero passar por isso. E eu não desejo o que eu tô passando pra ninguém. Então... Acredita. Isso é muito ruim. Sabe? Eu brinco. Falo que o Covid é chato. É o pai do chato. Mas, gente. É uma doença terrível. Terrível. E você chegar num lugar implorando pelo teu ar... Dói. Então, assim... Eu agradeço as inúmeras orações. As inúmeras palavras de carinho, de amor... Sabe? Pra mim. Pras meninas. Mas hoje o... O colo apertou. E eu tô aqui. Eu sei que daqui a alguns dias eu vou sair daqui. Eu tenho muita fé. Muita fé. Porque eu jamais, em momento algum, larguei das mãos de Deus. E não vou largar. Porque ele tá aqui comigo. E ele vai me curar. Sabe? E eu espero... Daqui a alguns dias... Dar o meu relato também. E falar... Olha... Graças a Deus eu tô curada. Minhas filhas estão curadas. E... E também... Sabe? Torcer pelas pessoas que trabalham com a gente. Que pegaram... Também... De uma outra pessoa. Que também não teve o mesmo cuidado. Então, assim... Essa única pessoa... Passou por um monte de pessoas. E essa... Sabe? Foi um carnaval. Passou... De uma passou pra outra. Passou pra... Sabe? E... Por descuido. Por descuido. Então, assim... É... Eu tô aqui pedindo de coração. Vamos... Vamos respeitar. Principalmente os profissionais de saúde, gente. Sabe? Vamos respeitar Deus e os profissionais de saúde. Porque eles merecem... Todo o nosso respeito. Todo o nosso respeito. De verdade. Sabe? Que são pessoas que também têm família. São pessoas que têm filhos. Que têm pai. Que têm mãe. Que têm medo... De voltar pra casa. De passar essa doença. Porque eles vêm de perto. O que acontece... Nas nossas vidas, assim. E eu confesso que hoje eu tive muito medo. Muito medo. Mesmo. De chegar aqui no hospital praticamente... Sem saber como eu cheguei. Implorando pelo meu ar. E hoje eu tive muito medo. Foi o segundo dia que eu tive mais medo. O primeiro foi quando eu recebi o positivo. O detectado meu e das minhas filhas. E o segundo foi hoje. De não ter certeza... De mais nada. Sabe? Então... Vamos ajudar, gente. Vamos fazer a nossa parte aí. Já tá na hora. Um ano e um mês depois. Já deu, né? Todo mundo já brincou. Todo mundo já festou. Todo mundo já... Tudo que tinha que fazer. Agora tá na hora de pensar. Na vida. Que é o bem mais precioso que Deus dá pra gente. É a nossa vida. Acreditem. É o bem mais precioso. Então... Oi, Luís. A Luana tá bem. Luana tá bem. A Amanda tá bem. Graças a Deus. Elas estão fora de perigo. Mas... Me ajudem, tá? Vamos nos ajudar. E... Pra gente parar. A gente tem que parar com o Covid. Aqui no Brasil a gente tem que parar com isso. Porque o resto do mundo tá se ajudando. Agora tá na hora do Brasil fazer alguma coisa. Então vamos ajudar. Eu tô falando sério. Vamos ajudar. Tá? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Façam suas orações. Valorizem a vida. De quem vocês amam. Valorizem a vida de vocês. Valorizem a vida de quem vocês amam. De pai, de mãe, de irmão. Porque isso não tá pra brincadeira, não. E... Se cuidem. Fiquem em casa. Tá bom, gente? Um beijo... Grande pra vocês. E amanhã... Eu tento entrar mais um pouquinho. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.